E aí você quer trabalhar qual sistema? Legado, PJE, administrativo. O PJE não está implementado pelo validador do PJE, então só legado. Aqui você vai ter as remessas, todas as remessas que foram geradas, você vai escolher. Esse é o número da remessa e esse é o período que ela se refere. E aqui tem a situação do lote. Por quê? O lote pode ter sido já só gerado ou ele pode ter sido gerado e enviado para o TST. Então ele te dá a posição lá. Aqui mostra o período. Aqui ele vai gerar um novo lote. Vamos supor que eu cheguei lá, já olhei os erros, consertei e falo assim, ah não, quero gerar um novo lote para ele revalidar tudo. Então quando eu marcar gerar novo lote, ele vai estar associado ao sistema legado de vocês para gerar um novo lote de dados. E o validar? O validar é o que realmente a ferramenta faz. Ela vai pegar esse lote que vocês geraram e vai aplicar todas as regras de validação e vai gerar os relatórios aqui embaixo. Cada um desses relatórios, se você clicar, tiveram 21 erros. Quando ele clicar, ele vai abrir um relatório para mostrar o mesmo. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho aqui os manuais. Se eu clicar ali, vai abrir uma janela em que vai mostrar todos os manuais do PJE. Quem quiser ler para identificar qual foi o erro e qual é a regra, dentro do manual tem. Vamos lá, Marquinhos. Manual do E-Gestão. Não é manual do pré-validador, é manual de E-Gestão. Vamos lá, Marquinhos. Então aqui, quando eu cliquei naqueles 21 erros, ele me mostra isso aqui. Qual é o número do item, qual é o órgão julgador colegiado e qual é a regra que ele errou. E aqui, qual é o processo. Se eu escrever aqui o número 2187 aqui em cima, ele já diz o que ele quer dizer. Então, 2187 quer dizer processo aguardando pauta em secretaria. 2198 é processo pendente de julgamento. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse processo está aparecendo como aguardando pauta em secretaria, só que não é um processo pendente de julgamento. Isso está correto? É coerente? Não. Todo processo que está aguardando pauta, ele é pendente de julgamento. Tem que ser, né? Ou seja, você vai ter que pegar aqui o processo, verificar o porquê que ele está aparecendo pendente em pauta. Está correto ele estar aparecendo pendente em pauta? Está. Então o erro está na pendência de julgamento, porque ele tinha que estar pendente de julgamento. Aí o que é que vocês vão trabalhar? Junto com o pessoal da TI. Quer dizer, agora eu estou falando de negócio, né? Para verificar se o processo tem que estar num item e no outro. Descobriu que o processo tinha que estar num item aqui e não está? Aí vocês vão junto com o pessoal da TI para verificar qual é a regra que eles colocaram lá. E aí corrigir no tal do select. Então, todos os 21 erros... Agora, detalhe, tem muitos erros que se repetem. Às vezes é um erro de regra que se você consertar, todos esses itens estão corretos. É, passam a ser corrigidos. Num valor atualizado, o que é isso? Isso é precatório. Ok? Então, é isso que o Marcos está falando que eles fazem lá. Ele roda isso aqui, no caso dele, que o órgão dele é uma vara do trabalho. Então, todo problema é com ele. Ele resolve. Aqui a gente já tem um problema diferente de segundo grau. Porque eu tenho vários órgãos julgadores aqui envolvidos. Aí eu tenho que passar. O processo da primeira turma, eu passo para a primeira turma. Primeira turma, resolve aí. Segunda turma, terceira turma, pleno. Cada um resolve o seu problema. Quando todo mundo entregar, eu vou e gero de novo. Aí verifico, ficou algum problema ainda? Se tiver ficado, passo de novo, pessoal. Então, numa dinâmica de um dia para corrigir 21 erros, isso é rapidinho. Rapidinho, resolve, está pronto. A estatística vai estar o quê? Aprovada. Aí a gente pode partir para o segundo momento. Eu tenho minhas estatísticas aprovadas, vou trabalhar agora a qualidade do dado. Esses dados estão bons, estão bem condizentes com a realidade? Aí eu vou fazer um outro tipo de análise. Mas o primeiro momento, que é pelo menos essa figura de ter minhas remessas aprovadas, vou ter resolvido. A gente tira um problema para começar a fazer uma análise mais detalhada. Esse momento de análise detalhada é o momento que está todo mundo, todos os outros tribunais estão assim. Você perguntou a décima? A gente também está fazendo análise detalhada dos itens para verificar qualitativamente. Sexta região que a gente teve também, vigésima região, que é Pará, não é? A gente voltou de lá, tem uns... Para fazer, trabalhar os dados qualitativos, corrigir os erros, ter dados qualitativos corretos. Então eles iam parar para fazer análise de dados, jogar o lançamento correto dos andamentos. Então eu ia parar o trabalho de uma semana para fazer isso. Foi Belém ou foi Aracaju? Eu estou na dúvida. Foi Pará. Mas super interessante. Realmente mostra o envolvimento da auto-administração com essa qualidade dos dados. Está ok? Aí vamos lá. Então, tópicos. O que é que a gente tinha para falar disso aqui, então? Regras de negócio. Clarecimento de itens específicos. O que é que a gente vai deixar isso aqui para falar à tarde? O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar os relatórios de erros de vocês e vamos falar especificamente de cada item o que está acontecendo, da regra de negócio, para tentar ajudar vocês. Um pouco daquilo que eu falei. O que é TI? O que é negócio? O que é sistema? Onde é que está o problema? Para tentar, junto com essa área, com esse responsável, tentar identificar qual é o problema. Então a gente vai fazer isso à tarde. A gente vai pegar as remessas de vocês em 2015, abrir os relatórios de detalhamento todos e com o que vocês já têm, vocês já podem trabalhar, já podem tentar corrigir os erros para que não tenha esses problemas aí. A gente tem essas remessas aprovadas. Pelo menos em 2015 a gente fechar. E aí depois vocês se preocupam com o 2014, 2013, para tentar resolver esses problemas também. Detalimento sobre a geração de remessas distribuídas e sua integração do extrator PJE. É, isso é por causa do PJE que é fechado. A gente não pode mexer com, alterar dado no PJE, né? Ele vem fechado. O que tiver lá, o extrator lê e manda. Então, só para dizer para vocês que em relação à PJE, ainda não temos uma ferramenta para corrigir andamento. Fazer andamento retroativo ou não. Isso não tem. O que tem? Hã? Tem que trabalhar certo. Tem que trabalhar certo. O Marcos falou uma coisa que é muito interessante, que o pessoal faz nas varas. É a curva de aprendizado. Você fez, notou que está errado, depois de um mês que seja, vai lá e começa a aprender. Ó, tinha que ser feito dessa maneira. Recicla o pessoal das varas ou dos gabinetes para que trabalhe da maneira correta. A gente estava conversando aqui fora com o pessoal da TI. Não, o pessoal da TI, não, da estatística, né? Existe uma ferramenta, quer dizer, não é uma ferramenta, é um ambiente de teste, né? Que a gente tem no PJE. E a gente, na última reunião do comitê regional, a gente deliberou que esse ambiente de teste fosse distribuído para todos os diretores. Todos que fossem diretores de unidades, seja de turma, né? Ou de vara, enfim. Tivessem acesso ao ambiente de teste. Para que isso? Para que eu não concorra com o erro no meu ambiente de produção. Uma coisa é eu errar no ambiente de teste. Errei, paciência, está lá, é lixo, não adianta nada, né? Agora, eu vou no fluxo do teste. Tem dúvidas. Onde é que eu vou trabalhar esse processo? É nesse, é nesse fluxo. Então, vai para o ambiente de teste, faça o teste. Vamos como diretor, né? Até pulverizar depois essa informação. Então, o diretor tem, ele navega no ambiente de teste e vai verificar qual foi o resultado final. Deu certo? É isso mesmo? Olha só, ganhei duas coisas. Primeiro, não abri nicho nenhum, não abri gira nenhum, não demandei de nenhuma ação junto à coordenadoria de PJE, que com certeza tem outras coisas para fazer também. E eu tenho N pessoas trabalhando na minha linha de produção. Então, o grande ganho com isso é que eu vou passar a ser também um homologador do sistema junto com o pessoal da coordenação. A gente vai ter acesso ao ambiente de teste. Porque é difícil mesmo. Depois que você navega, fala assim, vou aqui ou vou ali. Aí fica naquele, né? Vou arriscar aqui e a clica vai embora. Aí dá errado. E aí vai errado mesmo. Vai até o final e fica, né? É, pois é. E aí vai gerar inconsistência, né? Aí para consertar eu tenho que fazer todo o fluxo de novo. Chamar a nó de desvio e fazer acontecer. Então faz aquela, gera uma sensação, certifique e deixa. Eu tenho que voltar para o fluxo de novo, né? Esse é o problema, que eu tenho que voltar novamente para o fluxo. Isso é retrabalho, né? Então ao invés de eu ter retrabalho, então o diretor que é o grande responsável em disseminar o conhecimento, porque a partir do momento que é diretor, a gente subentende que ele é o que tem maior conhecimento sobre os demais, né? Essa é, em tese, a meritocracia, né? Então, quer dizer, a gente sabendo disso, ele vai ficar responsável. Então você produz no seu ambiente de teste, navegue, veja se está tudo certo, depois você distribui essa orientação para os demais servidores. Até então, ele levanta o dedo. Ó, qualquer situação que esteja nessa, para o processo, deixa ele na caixinha, que depois eu dou a orientação. Ele vai para o ambiente de teste, navega, faz o que tem para fazer. Deu certo, volta. Galerão, o fluxo correto é esse aqui, ó. É melhor do que ficar dez pessoas errando, fazendo a mesma coisa, de forma, cada um fazendo de uma vez, de um jeito, né? Então isso é muito interessante para que a gente faça mesmo. Esse ambiente de teste, eu acho ele extremamente importante. As pessoas estavam falando assim, o pessoal da coordenadoria. Mas eu tenho que ter um ambiente de teste próprio, porque eu preciso homologar algum item. E às vezes a pessoa, eu boto lá no laboratório, aí um pessoal de outra vara vem, pega aquele processo que eu estou aguardando a finalização, e fala, mas então traga pelo menos uma semana. Ó, você, pessoal da homologação, uma semana o ambiente de teste fica fechado. Mas os outros, as outras três semanas ficam abertos para todo mundo. Mas eu acho interessante, é porque a gente, a partir daí, começou a ganhar uma outra ferramenta que vai nos auxiliar, inclusive, no e-gestão, né? Porque ele vai, não, não, ele vai, a minha rotina de trabalho, o meu fluxo no processo, impacta diretamente no e-gestão. A partir do momento que eu paro para analisar, para não concorrer com esses erros mais, eu estou ajudando. Eu estou ajudando tanto a equipe de coordenação do PJE, como o sistema de gestão. A gente vai falar, nova versão do pré-validador, no caso de vocês, não, porque vocês não têm nem a versão anterior. A gente vai falar das vantagens da nova versão. A gente deixa isso para quando a gente conseguir instalar aqui e usar. Dúvidas do PJE e gestão. Vocês teriam alguma dúvida em relação a isso? Muitas, muitas, várias. Aí o nosso amigo vai te dizer qual é a posição do PJE. É o que eu falei, né? A gente, infelizmente, a gente começou, infelizmente, não, felizmente, né? A gente começou agora a ter essas reuniões conjuntas da equipe de gestão com a equipe PJE. Até então, era uma coisa meio rachada, assim, sabe? E é complicado, é questão de vaidade, eu acho, né? Eu acho que os dois sistemas têm que ficar lá sob a coordenação de uma única pessoa. Começa por aí, né? Porque a equipe gestão está ligada à corrigedoria, que tem um ministro, que é o corrigedor. E o PJE está ligado ao presidente do TST, que é presidente do conselho, presidente do TST. Então, quer dizer, equipe subordinada aqui, equipe subordinada ali. É óbvio. A gente sabe disso, né? Os juízes vão entender isso de forma muito tranquila, porque é razoável também. Eu, quando tenho um problema para resolver, como diretor e que tenho acesso ao juiz, eu vou levar ao juiz um assunto e vou dar a conotação que favoreça o meu juízo. Isso acontece com qualquer um. Eu não quero fazer... Vamos supor, né? Eu tenho um diretor que eu não me dou com ele. Ele vem dar uma ideia. Eu vou chegar para a gente e falar, não, não acompanhe, não. Porque, olha, isso vai dar problema assim, 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 assim. A senhora vai acompanhar quem? Entendeu? Esse tipo de conotação, infelizmente, acontece ainda. Então, questão de vaidades. Às vezes, como a ideia não nasceu de um lado, nasceu do outro, um não absorve. Aí, quando vai conversar com o ministro, dá uma conotação diferente daquela que tem que ser dada. Quer dizer, as pessoas não enxergam o todo. A nossa intenção hoje, na comissão do ex-gestão, é agregar o máximo possível e ter uma visão do todo. Então, a gente agora começou a fazer essas reuniões conjuntas com a equipe de PJE para aproximar e a gente começar a discutir necessidades de sistema. Por exemplo, a gente não tem nenhuma trava de segurança no sistema PJE. Se eu estou na fase de conhecimento, ou na fase de execução, ou na fase de liquidação, como é que eu vou tramitar em ambientes diferentes? Como é que eu vou dar movimento ou fluxo no processo diferente? Ele tem que me dar uma trava. Falar assim, opa, você não pode navegar aqui porque você está na fase tal. Você não pode navegar. Essas travas não existem ainda. Então, se não existe, por isso que a gente conversou com ele. O resultado dessa auditoria foi quase um ano de discussão. Mas um ano de discussão, uma discussão calorosa mesmo. Tinha medo até de sair tapa, sabe? Porque a coisa era tão forte, tão forte. As pessoas tinham tanto apego. Tem gente que fala assim, ó, o sistema PJE é meu. No meu sistema ninguém mexe. Não é seu. Isso é da justiça do trabalho. Isso não é um patrimônio de ninguém, é de todo mundo. Então, como é que a pessoa tem esse tipo de tratamento? Então, para você ver o nível das coisas. Então, por isso que eu falo que, infelizmente, a gente começou a conversar. E essa auditoria, esse inventário que foi feito, é fruto dessas conversas. Foi uma solução. Quem contava, eu falo assim, ó, é fato. A gente tem problemas de pendência. Outro fato. Vocês não querem abrir a base para corrigir. Eu vou ficar com esse dado, a gente vai continuar prestigiando o erro. É isso que o tribunal quer? Prestigiar o erro. Ao invés de deixar que a gente faça os ajustes. Então, a auditoria, o inventário veio, na verdade, depois de anos, de um ano de reunião, e a gente conseguiu fazer. Que, para mim, não é a melhor coisa. Porque, é o que eu falei, esses processos, para trás de 31 de maio, eles não vão ser lidos mais pela gestão. Como se eles não existissem. Então, a minha proposta era, abre a base de movimentos, e além daqueles movimentos, eu também vou inserir outros. E resultado de julgamento, enfim, né? Que eles abram a base. Não fizeram, mas fizeram. Então, essa conversa hoje, a tendência é que a gente chegue, né? Agora, nos próximos anos, né? A uma conversa onde a gente vai trabalhar sistema e gestão com o sistema PJE, mas os dois andando juntos, né? Quando eles forem desenvolver qualquer nova funcionalidade no sistema, a gente vai estar presente para indicar, ó, nesse novo fluxo, nessa nova funcionalidade, você tem que observar esses movimentos. Antigamente, só para vocês terem uma ideia, quando vocês abriam a aba de movimentação, era tudo. Então, se eu estava no fluxo de ED, por exemplo, eu tinha o resultado de todos os processos. Tanto de conhecimento, de mérito, de embargo, de... Todos estavam lá. Então, a possibilidade de erro era muito maior. Então, a gente conseguiu o quê? Fechar por blocos. Então, quando eu estou na aba de movimento de... No fluxo de ED, eu só abro movimentos típicos de ED. Quando eu estou na aba de desjulgamento, eu vou abrir típicos de julgamento. Se decisão de tipo de julgamento. Então, a gente já conseguiu fechar algumas situações. Por isso que eu falei, quando você verificar que não tem o movimento que você quer, saia dali, porque provavelmente não é errado. Então, a gente começou a fazer essas amarras ainda, né? Então, eu acredito que daqui para frente, tanto o PJE como o Comitê de Gestão, em que pese vão continuar sob a coordenação de diferentes, né? De presidentes diferentes, a gente acha, né? Nós pretendemos chegar a um projeto único, né? Que não seja de A, de B ou de C, mas da instituição como um todo, né? Isso que a gente tem que ter como visão sempre, né? Esse negócio de achar que, ah, eu sou o dono da razão e acabou, e fico por isso mesmo. Assim, é constrangedor, né? Para a gente, eu já, por diversas vezes, conversando com a doutora Maria Regina, eu falei, doutora, se eu não posso fazer nada, eu não vou fazer, eu vou fazer o que aqui? Eu tenho muita coisa para fazer lá na vara, né? O juiz está, que a gente não ganha nada por isso, né? A acumulação de acervo, a gente podia ganhar também, né? Porém, se a gente fosse convocado com atividade extra, a gente podia ganhar, né? Mas a gente não ganha. Então, a gente só soma. Então, faz parte do comitê PJE, comitê de gestão, comitê de melhorias do primeiro grau, comitê... Então, você soma e você tem mais, você fala, agora, se eu puder, se eu tiver que vir para cá e não puder agregar nada, né? Está tudo já fechado, é uma coisa já pronta e acabada, então, não precisa a gente estar aqui. Então, a gente começou essa discussão, e eu acredito que a gente vai chegar, né? A uma perfeição, os dois sistemas, tanto PJE como em gestão, com essas amarras, com essas travas de segurança. E eu creio também que, quem sabe, nas próximas gestões, a gente precisa oxigenar, né? Às vezes, a gente trabalha com paradigma e a gente fecha, foca e vai naquilo e não houve mais ninguém. Então, eu acho que essa oxigenação, essa mudança de estruturas, elas têm que ser permanentes para que outras pessoas agreguem o comitê, que tenham outras ideias, né? Outro tipo de pensamento, outro tipo de paradigma, para que a gente consiga avançar na ferramenta, porque se você ingessa a equipe, você ingessa o sistema também. Porque eles vão fazer sempre aquilo que eles têm como paradigma, né? E não necessariamente é o correto, né? Às vezes, né? Pelo menos, frente à grande maioria. Aí, o que a gente teria para falar mais, então? Dispulso de relatórios do P.O. Vocês já têm disponível, já foram treinados, né? Deve ter sido o pessoal de estatística. Então, qualquer tipo de relatório que vocês imaginem, vocês podem solicitar o pessoal com esses dados estatísticos que já estão com a gestão. Ah, eu quero combinar gabinete com fóris e com processos recebidos, por exemplo. Eu posso inventar um relatório desse tipo e que tipo o pessoal se envolver. O pessoal do tribunal já tem tecnologia para fazer isso. Já tem treinamento do usuário para poder gerar esse relatório. Agora, a gente almoçar... Pelo pessoal de corrigidoria, e aí foi muito interessante, se vocês quiserem, não sei se tem alguém aqui, o pessoal de Aracaju, né? Eles desenvolveram a ferramenta via gestão, muito bacana. Eles não precisam mais fazer controle de prazo vencido. Eles desenvolveram uma pasta a partir dessa ferramenta, uma pasta, onde eles têm um ofício padronizado, um cadastro, nome do juiz, direitinho. Agregado a esse ofício, um relatório dos processos com prazo vencido do período de apuração que eles estão pedindo. Então, eles mandam gerar isso via gestão. Isso cai na caixa do presidente que assina digitalmente se os ofícios são encaminhados automaticamente. Você vê que bacana, né? A partir da gestão. Então, não tem nem mais como falar assim, ah, não tem conhecimento. Porque agora, além de você ter obrigação, o corrigidor está fazendo. Ele gera um ofício via sistema de gestão, não tem trabalho nenhum. O texto já está pronto. Ele só implica, manda relatar e manda despedir. Vai para o assinador, assina e vai para o juiz. 15 dias para resolver a pendência. Não resolvido, nova manifestação com 30 dias. Não resolvido, processo administrativo. É porque, eu estava falando lá no nosso tribunal, né? A gente tem que parar um pouco agora com a apuração de dados. A gente precisa agora exercitar os dados. O que a gente pretende com esses dados? Se é um controle, se é uma ação mais firme frente às varas, frente aos tribunais, enfim, alguma coisa tem que ser feita a partir deles. Porque é só levantar dados, levantar, levantar, mas aí, estou levantando, mas qual é a utilidade deles? Então, a Aracaju descobriu essa possibilidade e aí, eu achei espetacular. Atas de correição, então, ligadas, eles criaram uma ata de correição dentro do sistema de gestão. Então, você imagina uma ata que é padronizada, né? Tudo, tudo, só muda os dados estatísticos, que eles vão colocando os dados estatísticos de as coisas, como a gestão está pontuando para eles. É espetacular. Bom, então, parado, voltamos a... Uma hora. Boa tarde, pessoal, retornando. Calorão na cidade de vocês, viu? É muito quente. E o trânsito, eu achei que era mais tranquilo. A gente foi só ter o hotel, aqui perto, e voltar. Perdemos um tempo enorme. Bem, então, continuando agora a tarde, o que a gente tinha como atividade para vocês? A gente mostrar o novo manual do PJE Gestão e vamos tratar os erros de validação. Aí, o que a gente vai... O que a gente vai fazer, então? Primeira coisa, vamos entrar no E-Gestão novamente, como a gente fez. Vamos lá naquele controle de remessas. detalhamento de erros. Aí, vamos abrir. E a gente tem lá. Erro de validação, erro de validação, resumo, último lote. Segundo relatório, Marquinhos. Não, vamos abrir ele para a gente pegar os erros. A gente... Tá, então vai. Vamos pegar lá, legado, tribunal 11. Ainda foi. Vamos pegar desse ano. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos gerar um... Ao invés de ficar trabalhando nessa tela do sistema, que é ruim para eu paginar por aqui, eu vou gerar um arquivo PDF para eu poder ver esses processos, ver esse relatório. Como é que eu faço isso? Marquinhos. Vamos lá em cima. Esse aí, ó. Esse botãozinho, exportar. Clica nele. Aí tem exportar documento como... A gente pode exportar como PDF ou Excel. Vamos pegar PDF. Pronto. Ele gerou lá embaixo. Vamos abrir o relatório. Pronto. Aqui nós temos o relatório. Vamos só avançar até o final para a gente ver quantas páginas geraram. Marquinha aqui de novo. 251, 412, 644, 753. 783 páginas de erro. Então, esses são os erros de 2015. O que que acontece aqui? O que que a gente vai ver? É, eu tirei da base os dados. 2015. Vamos lá. Erro de validação décimo da primeira região. Primeiro de janeiro de 2015 é 30 de 6 de 2015. Então, esses são os erros. Isso é desesperador? Não. A gente vai olhar aqui que tem muitos processos que se repetem num erro. E que se a gente consertar esse erro, resolve assim, às vezes, duas, três páginas de erro. Mas esse erro é só segundo instância? Só segundo instância. Só segura o instância. Eu estou sentindo páginas também. Tem umas páginas em branco. Vocês vão ver que não é isso tudo. Tem bastante coisa que pode ser melhorada aí. Vamos olhar, então, o primeiro item aqui. Vamos olhar esse primeiro processo aqui. O que que ele está dizendo? Os processos desses itens devem ser subgrupos nos processos informados no item 2369 e 2394. Qual é o item? O item é o 2192. Vamos abrir o manual? Aí tem o manual do gestão. Vamos abrir esse aqui do PDF. Esse aqui, ó. Pode fechar esse? Não. Pode fechar esse também. Não, aqui. Aí abre o... Tá aí, o manual. Então, o manual está aqui. Aqui tem os itens. Pera aí, Marquinhos. Só um instante. Vamos lá no... Você fechou o erro também, né? Então, abre aqui. Vamos pegar o relatório de erro. Se a gente abrir ele de novo. Clica aí. Vai em downloads. Aquela parte está lá em cima. Pronto. Aquele primeiro relatório lá. Clica nele. Então, pronto. Estamos aí com o relatório de erro. O que ele está falando? A primeira coisa é que os processos desse item aqui, 2192, no caso, esse processo, teria que pertencer a um desses dois. Vamos abrir lá. Então, quem que quer dizer 2192? Aí a gente vai no manual. O manual está aqui. O manual está aqui. Aí. Aí vai na outra... Não, está aqui não. Está aqui, está aqui no Chrome. O primeiro. Vai para lá no... Aí. Pronto. Então, vamos achar o item. Dá um Ctrl mais para ele ampliar a tela. Ctrl... E o sinal de mais. O zoom mais. Mais. Pronto. Então, vamos lá. Opa. Você fez alguma coisa aqui. Ctrl... É... 2. Ponto... Não, tem que ter um ponto. 2.192. 2. Então, o que que é o item 2192? Eu tenho um item 2192 do legado e o 92192, que é o item do PJR. O que que ele diz? Processos julgados em sessão, ações originares e recursosais. Agora, ele está dizendo, está aparecendo um processo nesse item que tinha que aparecer nos outros. Vamos ver qual é o outro item. Vamos lá, Marquinho, lá no... O item que tem que ser é o 2369. Vamos lá ver o que que é o 2369. Vai se dar um localizado lá em cima. 69. Decisões proferidas, ou seja, concedido. Então, está dizendo o seguinte. O filho do 192 era o que mesmo? Então, tá. Um processo foi julgado em sessão como concedido, só que ele não está aparecendo no item que tem a decisão concedida. Como é que pode isso? Não deveria, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que pegar o processo, consultar ele no sistema legado de vocês e ver a situação dele, do que que ele foi julgado esse mês. Ou seja, no mês de... Remessa 602, eu acho que é março, alguma coisa assim. Então, no mês de março, ele foi julgado. O que que houve? Ele tem que ter tido um andamento dizendo que ele teve... Que ele foi concedido. Ou ele não tem um andamento, ou está com um erro de select. Aí é o pessoal da TI. Aí vocês têm que chamar junto com o pessoal da TI para resolver esse problema. Mas qual é a primeira análise que vocês têm que fazer como negócio? É verificar se realmente ele teve a decisão de concedido no mês que ele está botando como referência. Se ele teve a decisão, teve um andamento, aí o problema é com a TI. Que a TI não está montando o que a gente chama de select, que é o programinha que consulta a base de dados e recupera, da forma correta. Mas o primeiro trabalho que tem que ser feito é verificar se ele tem o andamento correto. E qual o andamento que ele deveria ter? Vamos lá, Marquinhos. 21,92. Processo de julgado de sessão, ações originares e recursosais. Vai de novo. Não, a setinha do lado. A outra. Aí. Mais um. Pode ir mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vai. Pode ir. Aí, pronto. Então, qual é a regra do 21,92? De acordo com o manual. Então, são as classes originárias e recursosais. No período de apuração, ou seja, no mês, ele tem que ter lá um acórdão em recurso. Com resolução do mérito, conhecido em parte o recurso, nome da parte e não provido. Então, são esses andamentos que ele tem que ter. Então, no mês de ocorrência, e ele ainda tem um continuo aqui, ou seja, na página de baixo, ele ainda tem os outros andamentos. Então, se vocês pegarem o manual e essa regra, é isso que vocês têm que achar no sistema legado de vocês. Está muito esquisito o que eu estou falando? Vamos lá. Fala que dá, você não entra. Esse item, por exemplo, ele está falando que o 21,92 tem que ser um subgrupo daqueles outros dois. Então, o processo deliberado em sessão. Quando eu falo em concedido, eu ouvi um acórdão, obviamente ele tem que ter passado pela sessão. Você não pode fazer um acórdão, que é decisão de colegiado, sem passar pela sessão. Então, ele está falando para você que existe um processo 21,92, que é um processo guardando sessão, né? Só que ele tem que ser um subgrupo daquele do concedido, o 23,69. Então, ou seja, eu consegui julgar um processo, isso a gente está falando de legado, eu consegui julgar um processo, fiz um acordo, lancei a decisão de concedido, só que ele não entrou na sessão. Entenderam? Então, por exemplo, qual seria o movimento? Aí o pessoal da turma aí me ajuda, né? Eu estou no sistema e o processo mandou, o desembarcador mandou um processo a pauta. Eu vou incluir esse processo numa pauta. Qual é o procedimento? Existe um movimento específico para isso? O pessoal da turma está aí? Exato, ele é incluído em pauta, mas essa inclusão em pauta, ele gera um movimento específico? Legado. Legado, só estamos falando de legado. Sim. Então, gera um movimento específico de inclusão em pauta, aguardando sessão, alguma coisa assim, não é isso? Esse movimento não foi gerado. Então, você conseguiu julgar um processo pelo sistema legado, lançou um movimento de acorda, concedido, só que ele não entrou em sessão. Então, o que ele está falando assim, como é que eu posso deliberar um processo em órgão julgador, em colegiado, sem antes incluir o processo em pauta? Não é óbvio isso? Assim, como é que eu consegui julgar um processo se ele não entrou na pauta daquele órgão colegiado? É isso que ele está sinalizando. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar nesse processo, né? Ah, meia de novo o meu processo. O PDF. Se eu fosse trabalhar... Se eu fosse trabalhar esse processo 705-2013, eu ia entrar lá, identificar qual foi o movimento que eu tinha que lançar, que é esse de inclusão em pauta, qual foi a pauta, lançar esse movimento para corrigir o dado do sistema. Porque ele está falando assim, os processos desses itens devem ser subgrupos dos informados dos 23 e 2394. Então, esse aqui, 21-92, é um subgrupo desses dois movimentos. Então, eu não consigo julgar um processo se ele não incluir em pauta para dar uma decisão de colegiado. Se fosse uma decisão monocrática, vamos supor que fosse uma decisão monocrática, concedia alguma coisa, mas em decisão monocrática. Então, eu tenho que ter um movimento específico que diz que essa concessão foi feita numa decisão monocrática. Porque senão ele vai cair a mesma coisa, ele vai gerar inconsistência falando que você precisa incluir o processo em pauta para gerar um acordo que é de colegiado. Não, é uma decisão monocrática. Em relação a esse item, é óbvio, assim, a gente quer tentar passar para vocês, na verdade, a metodologia de trabalho, né? Então, vocês vão pegar o relatório de erro, identificam o erro. Eu até prefiro trabalhar no outro, Nilton, porque eu posso gerar por unidade, fica mais fácil para a gente depois. Porque aqui vem o PDF todo, são 400 e tantas laudos, mas ali está de todo mundo misturado, né? Se você puder selecionar por tipo de processo, inclusive, tem como você gerar de novo aí? Trabalhar no manual. Tem uma coisa interessante que a gente nota aqui, que é a forma de trabalhar que eu queria passar para vocês. O que a gente observa aqui? Por exemplo, esse erro de validação aqui que ele está dando. Ok? Olha a quantidade de processo que ele está indicando. Se eu paginar aqui, vá um pouquinho mais para baixo, Marquinhos. Só, não, pula aqui pela setinha. Olha o tanto de problema. No mesmo item com problema. Vai mais. Vai mais para a setinha, só para a gente passar para a próxima página. Não, então, PDF, que é só você descer. Está de parte. Não, para aqui, Marquinhos. Setinha lá embaixo. Setinha, só apertar ela. Essa página está em branco, vai, pode ir. Olha, ainda é o mesmo tipo de erro. Vai mais. O que eu quero dizer com isso? Quando está acontecendo isso, onde é que vocês deveriam se preocupar? Onde é que vocês deveriam ir para identificar esse erro? Está vendo? Olha, a quantidade de erros. É o mesmo problema ainda. Então, se é o mesmo erro, está se repetindo em várias páginas, eu diria para vocês, com 100% de chance, isso aqui é erro de select. Então, é junto com o pessoal da TI. Vocês têm que pegar o pessoal da TI para corrigir esse erro. Por quê? Há uma situação em que o processo está aparecendo no item e tinha que aparecer no outro. Então, quem resolve isso aí, quem vai poder mexer nessa consulta é o pessoal da TI. Aí você tem que juntar um grupo de trabalho junto com a TI para poder indicar para eles, ó, vocês estão esquecendo de pegar esse movimento. E o pessoal da TI não sabe. Quem sabe de negócio são vocês. O pessoal da TI só vai automatizar o pensamento de vocês para uma linguagem que o computador entenda. Mas esse erro aqui que está se repetindo em vários, se a gente pegasse um processo desse aqui qualquer, o que ele está dizendo? Os processos de detalhe do 22-34 devem ser informados no 21-92. Então, se eu pegar um processo desse aqui, 11-44, por exemplo, ele está dizendo ele aparece no 21-92, mas ele tinha que aparecer no 22-34. E o que é? Vamos ver o que é o 22-34. Não, o último. É, esse aí. 22-23-34. 22-23-34. Do recebimento para a inclusão em pauta até o julgamento. Então, esse é um item de prazo. O que ele está dizendo? Naquele item, ele dizia os processos que foram julgados. Né? Então, foi um processo que foi julgado em sessão. Ele está calculando aqui o prazo médio entre o recebimento para a inclusão até o julgamento. Ou seja, a entrada na turma até o julgamento. Tem processo que está aparecendo como julgado e que não está sendo considerada aqui a data final de julgamento dele. Então, o que deve estar faltando? Nesse select, está vendo que ele coloca todas as decisões, provido, não provido, conhecido em parte, não conhecido, tem algum andamento que está lá no item 21-92 que não está aqui. Alguma decisão. É só incluir a decisão aqui, aí aquele monte de página lá toda fica resolvida. Vocês não vão ter que ficar olhando processo a processo. É uma regra que foi furada que quando vocês consertarem resolve tudo de uma vez. Então, é por isso que eu falo. Tem um monte de página lá, mas efetivamente, se vocês pegarem para trabalhar, o trabalho se reduz muito. Muito por quê? Algumas coisas são regras. Se resolver a regra, resolve tudo de uma vez. Tá? Então, ali, com certeza, se vocês pegarem um item com o pessoal da TI, qual é a regra que ele está pegando no 21-92, vai ter alguma decisão que ele tem lá, que está pegando como decisão do mês, que não está como decisão aqui. O que ele tem que fazer? Mexer no select para incluir as mesmas decisões. o item vai ficar perfeito. Essa validação não vai dar mais erro. tá? Vamos voltar lá no relatório. Esses movimentos que estão criados aqui, tem essa codificação, 237, 238, está na tabela unificada de movimentos, como eu falei para vocês. Mas vamos supor que aqui o regional tenha algum tipo de decisão que não esteja relacionada aqui. eu não sei se o pessoal da TI se pautou no relatório do Registão para desenvolver o sistema de capturação de dados. Mas se tiverem pego só esses movimentos aqui, aí eu pergunto, conhecido o recurso nome da parte provida em parte, conhecido o recurso do reclamado, provida em parte, alguma coisa assim, é esse o movimento que vocês usam? Não, a gente não usa esse movimento, a gente usa o provida em parte, o procedente em parte. Então, é óbvio que o sistema não capturou o dado de forma correta, porque o legado de vocês, o movimento específico que trata para isso aqui é um outro tipo de movimento. Então, eu preciso dizer para a TI, quando ela for desenvolver o Select, o pessoal da Regra de Negócio falando, TI, quando você for desenhar essa regra de negócio aqui, inclua também os processos procedente em parte ou improcedente, qualquer outro tipo de decisão que vocês trabalham no dia a dia que não estejam relacionados aqui. Porque isso que ele está falando é o que pode ter acontecido. O prazo médio ele é apurado a partir do movimento final. Então, por exemplo, o processo incluir o processo em pauta já está gerando o prazo médio? Não, não está gerando o prazo médio ainda. Quando é que ele vai apurar o prazo médio? Quando eu tiver a incidência no sistema do último movimento de decisão. Então, se ele está falando assim, eu quero o prazo médio da inclusão em pauta até o julgamento, eu só vou obter esse dado no dia que vier o julgamento. Ok? Então, no dia que eu tiver ele vai falar, opa, esse processo aqui me presta esse mês para apurar o prazo médio. Então, ele pega a data do julgamento e volta. E vai voltando. Até achar uma data de inclusão em pauta. Incluiu? Achou o processo de inclusão em pauta? Ótimo. Então, ele apura o prazo médio. O que ele está dizendo aqui? Exatamente isso. Olha, existe um processo que foi julgado, mas eu não consigo achar uma data de inclusão em pauta. Por isso que ele fala que tem que ser um subgrupo do 2192. que o 2192 do I tem o quê? A inclusão em pauta. Entenderam? É. Então, é o que eu falo. Esse caso aqui específico, por isso que o Nilton está falando. Isso é uma erga de negócio, é select, mas pode ser também ausência de movimento. Porque, se eu identifiquei uma decisão de conhecido recurso e provido em parte, beleza, foi lá no sistema, ele identificou naquela data um movimento desse. Aí, ele vai pegar essa data e vai voltar. e vai procurar a ocorrência, a incidência de um movimento chamado inclusão em pauta. Se ele não achou, ele não apura prazo médio. Mas ele faz a crítica. Ele fala assim, olha, os processos que vocês informaram aqui, eles têm que ser idênticos aos processos do 2192, porque se eu incluir o processo em pauta, ele tem que aparecer aqui. Porque ele vai me servir de parametrização para apuração do prazo médio. Então, pode ser regra de negócio, mas pode ser erro também de lançamento. Então, a turma esqueceu de lançar, como a gente viu naquele caso anterior. Você deu uma decisão de colegiado, mas esse processo não passou pela pauta. Entenderam? Uma sugestão que a gente queria passar para vocês, uma forma de trabalhar, é que é o seguinte, vocês têm que trabalhar com padrão. O que é padrão? Se uma turma trabalha de um jeito, as outras duas turmas em pleno têm que trabalhar do mesmo jeito. você tem que montar um grupo de trabalho entre os secretários de turma e de pleno para que padronizem os processos, a forma de trabalhar. Por que isso? Se não tiver um padrão, quem não consegue arrumar uma forma do select é a TI. Porque a TI atende a turma A, que ela trabalha dessa maneira, aí você fecha a regra. Só que a turma 2 não trabalha dessa maneira. Ela, às vezes, não lança um andamento ou faz uma régua um pouco diferente. Aí o que acontece? A gente nunca consegue fechar. Então, assim, talvez o primeiro trabalho seria o da padrão de terra, juntar o pessoal de negócio, secretário de turma, para sentar e padronizar. a gente trabalha dessa maneira. Foi o que a gente fez lá na décima de mandar um manualzinho para cada, depois que a gente sentou, para cada local tinha um manualzinho do que ele tinha que fazer. Qual o andamento que ele lança no início, depois e tal. Para incluir volta, os andamentos de julgamento, ele tem que ter o padrão. A gente tem que fazer sempre um fluxo de trabalho. Porque senão a gente não consegue montar a consulta ou o SELECT de forma organizada. Uma coisa que a gente... Esse da padronização era muito importante. Lá na TI, uma coisa que a gente sentia muito. Eu, como era da TI, o que acontecia? Aqui vocês têm 13 gabinetes? 14 gabinetes, né? Lá a gente é 17. Aí você está lá na TI, quietinho, daqui a pouco chega um chefe de gabinete e fala assim, ó, altera o sistema, coloco assim, porque o desembargador tal falou que é assim que lá que a gente tem que fazer. De ordem, você faz, né? Só que isso verbal, né? A gente na TI, inicialmente, ia lá, consertava. Aí chegava o gabinete B, ó, altera o sistema, porque o desembargador B quer que você faça assim de ordem. Aí você vai lá e faz, né? Só que o que acontece? Ao invés de você ter uma regra, no nosso caso que são 17, a gente tinha 17 regras. Para cada gabinete trabalhava de uma maneira. Então, quando a gente fala em padronização e varas do trabalho, vocês têm o mesmo problema. Quantas varas do trabalho vocês têm? 30 e poucas, né? Se cada uma trabalhar do jeito, a TI nunca vai conseguir chegar a um padrão. Nunca vai conseguir montar o SELECT, que vocês nunca vão conseguir resolver. Então, tem que ter o grupo de trabalho para padronizar. Gente, a gente trabalha dessa maneira. Até que isso vai criar uma coisa muito boa para vocês, um servidor que muda de uma vara para outra. Ele já sabe qual é o procedimento, é dessa maneira. E quando vocês colocarem para as varas também, vão colocar as melhores práticas. Ó, sempre faz dessa maneira que vai dar tudo certo, né? Então, vocês preconizam também, vão distribuir o conhecimento para todo mundo. Agora, tem que reunir, tem que criar um grupo de trabalho, pessoas que possam identificar, possam gerar as regras. Essa é a regra padrão e essa é a regra que eu vou passar para a TI. Pronto, a TI vai trabalhar com essa regra. E não tem problema. Uma coisa interessante que aconteceu, e obviamente deve acontecer aqui também, no início, nós tínhamos um grupo gestor que era formado por servidores do primeiro grau, diretores, e outros do segundo grau que eram formados por chefes de gabinetes e secretários de turma e o pleno, né? Então, eles sentavam, deliberavam e mandavam essa regra para a CETIN. A CETIN desenhava, botava aquilo que funcionava. Aí, o gabinete gritava, falava assim, não, mas aqui o procedimento não é isso, o desembargador quer que mude. Aí, entre atender o pedido do grupo gestor de diretores e atender o pedido do desembargador, é óbvio que todo mundo corria para o desembargador. Aí, vendo isso acontecendo sistematicamente, o que a gente fez? Nós chamamos o desembargador, quer dizer, o presidente convidou um desembargador para compor esse grupo. Então, quer dizer, a força política foi incorporada para o nosso grupo. Então, a partir do momento que o desembargador ligasse para a CETIN para falar assim, altera, primeiro, o senhor tem que falar com a desembargadora que é coordenadora porque foi ela que determinou. Então, a discussão fica no mesmo nível. E a gente passa, e não que não vai ser resolvido, obviamente, o desembargador vai conversar com o outro desembargador, eles vão chegar no consenso, se for o caso, a alteração proposta passa a valer para todo mundo. Não fica assim, cada um identificando uma regra e cada um com o seu. Então, por isso que eu acho que, até estava conversando com a doutora, da importância do desembargador, de um juiz, quando for o caso de primeiro grau, compor esses comitês, que é a força política que a gente precisa para... não é assim, ele vai tão somente... Não, ele vai poder participar, obviamente, tem muita gente que gosta, né, dessas rotinas, participam efetivamente, mas ele fica como interlocutor entre ele, né, o grupo e os demais juízes. E no âmbito do tribunal, entre ele e os demais desembargadores. Então, isso facilita para a gente essa tramitação, né, então, isso é importante, assim, só para começar aqui, a gente só conseguiu avançar a partir do momento, padronizar a partir do momento que esses grupos foram agregados com os desembargadores de juízes. E assim, o pessoal da TI não consegue trabalhar. Se tiver que atender a todo mundo sem ter um padrão, alguém que ele possa consultar, quando der um erro, se tem um grupo gestor, eu vou procurar o grupo. Grupo, ó, tem esse problema aqui. O grupo vai lá, vai resolver, entender e dizer, ó, o erro é seu. Não, o erro é nosso que falta um ajuste na regra. Mas aí a TI ela tem uma cabeça para pensar para ela. Se a TI tiver que ficar atendendo a todo mundo, não consegue, não tem como. E esse padrão, ele vai, na verdade, ao encontro das dificuldades que, porventura, possam ter os próprios gestores das unidades, né? Então, por exemplo, é uma questão de opção, óbvio, né? Então, você tem que ter falado o seguinte, eu cheguei no limite do selete. Não vou ficar mostrando, estou mandando um monstro aqui, né? Vou tentar pegar todas as situações específicas de var a var, de gabinete a gabinete, formar um baita de um select, né? Isso que dá mais problema ainda. Então, vou enxugar o máximo possível, vou tentar pegar o máximo de processo possível, mas eu vou deixar uma margem, que essa margem, quem vai ter que dar solução, são os gestores. Então, essa opção foi dada. Quando chegou nas varas do trabalho, principalmente nas varas, que o volume realmente é maior, quando chegou lá, houve uma gritaria geral, mas a gritaria geral só foi grito mesmo, a gente só ouvia e entrava aqui e saia aqui. Porque, na verdade, é o seguinte, tudo que dá trabalho incomoda. Não é verdade? A gente está tranquilo lá, estou tranquilo, minha vara está redondinha, aí chega um cara e fala assim, vai lá e joga mais um caminhão de serviço para eu fazer, e todo mundo reclama, isso é óbvio. Mas a gente tem que justificar, como eu falei, a gente tem que justificar aquele site da transparência lá, que diz quanto que eu ganho. Então, o CJ3 hoje, é óbvio que a gente fala isso, mas onde aperta o sapato, só o dono do carro sabe, é difícil da gente tentar passar isso para as pessoas que o trabalho é necessário. Porque se for para eu inventar um sistema que eu não preciso fazer nada, eu vou perder o meu emprego. Isso é óbvio. E todo mundo quer o quê? Chegar no tribunal, ligar a máquina, sentar, pendurar o cabo e pronto, deixar a máquina processando. Ele vai fazer tudo sozinho, não precisa de vocês lá. Então, eu falei assim, a gente tem que justificar, por isso que eu falo dos gestores, principalmente, eu falo muito com relação ao diretor de secretaria, que são as pessoas que mais reclamam que eu falo que vocês são os que mais têm que trabalhar. Pelo menos, dá o exemplo. Quem ganhar mais, trabalha mais. Então, assim, tudo isso ficou para ele. Então, a gente fechou a regra e, obviamente, quando gerou essa regra, ficou um monte de processo pendente. um monte. E qual é a solução? Meu amigo, entra processo a processo e lance o movimento correto. Sabe por quê? A regra está clara. Sabe por quê? A gente está falando desse movimento aqui, 238, conhecido recurso, ele não nasceu hoje. Não nasceu hoje. Não nasceu com a regressão. Esse nasceu em 2006. Tabelas unificadas. A gente estava falando de histórico, de como começou. Tabelas unificadas. Então, isso aqui não é novidade. Ele já existia. Ah, mas eu não lançava. Então, a responsabilidade é de quem? Quem não lançou? Então, o problema está lá na unidade. O diretor, o servidor, eles vão ficar responsáveis por lançar esse movimento. Porque não adianta a gente tentar aqui, vamos fazer, vamos formar um grupo de trabalho, do primeiro e do segundo grau, e vão trabalhar junto com a CETIN, elaborando nossas formas. Mas, quando vocês começarem a enxergar esses dados, quando vocês vão ver a regra de anão óssea, vão ver o sistema, o que que tem, mas está faltando um monte de coisa aqui, não lançaram isso, não lançaram aquilo. Mas, o que que a gente pode agregar no SELECT para alcançar esse processo também? Aí, você imagina você fazer isso com 31 varas, mais 14 gabinetes, mais as secretarias de turma. Quer dizer, vai montar um SELECT para tentar buscar todas as situações possíveis do processo. Então, isso é praticamente inviável. A gente tem que ter o seguinte, o que que eu quero trabalhar? Eu até estava conversando com o Matheus, até conhece bem aí do sistema de vocês, ele falando que você tem um sistema central onde vocês lançam ou até desenvolvem alguns tipos de trabalho dentro do expediente, dentro desse sistema. E esse mesmo sistema que eu alimento, ele alimenta também alguns outros periférios, que é livro de estatística, né? Enfim, alguns outros sistemas. eu falei assim, mas se eu já estou alimentando o sistema central e do sistema central que vai para esses periféricos, as informações estão no central. Eu não preciso do periférico, porque se o que alimenta o periférico é justamente esse central, eu lanço um movimento aqui, ele replica lá. Por exemplo, iniciada a liquidação, é um movimento. Aí fala, fase de liquidação. Mas por que que eu não leio só aqui? O que que inicia a fase de liquidação? Não iniciada a liquidação? O movimento já existe. Então, o que eu faço? Às vezes, a gente tem várias soluções, mas vocês precisam enxergar assim, aonde eu quero fazer a minha pesquisa. Onde é que eu vou procurar o movimento? É na estrutura de movimentos? Pronto. Eu vou trabalhar só com o movimento. Não, eu vou trabalhar com esses periférios. Aí é o que eu perguntei. Bom, mas tem muita coisa que não vai estar lá. As entradas de incidente, por exemplo, gera, dado no livro, deve estar conversando. Alguns resultados geram dados no livro, porque lá você fala assim, o que é que inicia e o que é que finaliza a execução. Mas isso já tem um movimento. O arquivo definitivo ou iniciada a execução mata a liquidação. Homologada pelo movimento correto, a gente vai ver a regra do negócio, não com você, com o pessoal de primeiro grau. O que que mata uma fase de liquidação? Eu iniciei pelo movimento iniciada a liquidação e finalizo com homologada a liquidação. Mas além da homologada, quando eu inicie a execução, bom, se eu já iniciei a execução, o meu cálculo está pronto, é acabado. Então também eu vou incorporar no meu select que iniciada a execução também mata a minha fase de liquidação. A única coisa que vocês vão ver também, o extrator, o extrator atual, até a gente pediu para quando fossem colocar os manuais atualizados lá no IAD, colocassem do lado a versão do extrator que está sendo processada para varrer esses dados de gestão. Porque o extrator, a exemplo do PJE, tem várias versões também. Então, a última versão que a gente teve conhecimento, alguns itens de gestão também vão ser finalizados com o movimento de arquivo definitivo, competência originária ou baixa a origem competência recursal. Mas só isso basta? Sim, eu vou tirar o processo da pendência, não tem dúvida. Mas eu vou estar causando um prejuízo em algum momento, porque da data que esse processo entrou aqui, da data que houve a conclusão para a desembargadora relatar ou revisar, para mandar para a pauta, para julgar, para fazer acontecer, esses prazos ficam comprometidos. porque o item de pendência, por exemplo, conclusos para relatar, até hoje não saiu. Quando ele vem enxergar o movimento de arquivo definitivo ou baixa a origem, ele mata. Mas olha o prazo até isso acontecer, o prazo da desembargadora para relatar está comprometido. Entendeu? Então a gente vai perder na qualidade de prazo médio, vai finalizar, mas vamos perder qualidade na informação dos itens que eles ,